MÚSICA 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 Para o참o é um alivio, quero me perder Quero me jogar Chame a cantarela, big boy, Mc Tit lies MÚSICA Hey, hey m auxília Hey, hey m auxília MC Ditelia Eu quero Maria, fumaça, black rim, adrenalina Vem, Miss, quer me ver Quero ver o Vasco Alô, Salvador Quero ouvir a cura-có Bangu, no Vera, no Portelão, no Chapéu, Manqueira, no Orizco, Ereirão Caxias, no Gramasco, para todos, na pavona Tenham uma gris, sanguas, alfamonela, cascadura Mas se liga, sanguimão, não sou de violência Nem sou de perder a razão É que o bicho tá pegando, o couro tá comendo E ninguém traz solução Futebol, 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 esporte, tudo bem No circuito, na cidade, no circuito, no saco Espera a porta ali, não vou ficar só dois dias Um amor legal, cruzando os coisas que falam em fadiga Quero me perder, quero me jogar Chame Adelie, vergonha, cinema É o pai da pesada, papai da pesada Vem, Miss, quer me ver Quero me trabecer Eu quero Maria, fumaça, black rim Adenalina Ei, Miss, quer me ver Quero ouvir o batidão Quero ouvir o batidão Ei, Miss, quer me ver Quero nitro e cena Quero Maria, fumaça, black rim Adenalina Ei, Miss, quer me ver Quero ouvir o batidão E cash box Chique show O som do ambri Quero ouvir o furacão Agora sim O dia chegou no fim Adenalina Adenalina